Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre, sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana. Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com os seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7 mil. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas, como a Covid-19. Bem, existe uma relação que a maioria das pessoas não imagina, sabe, entre o desmatamento e a degradação do meio ambiente e as epidemias e pandemias. Porque é o seguinte, a terra é coberta por ecossistemas belíssimos, as florestas, os cerrados, as caatingas, os pantanais. Esses ecossistemas são morados para milhares e milhares de animais. Juntos, os animais e as plantas prestam valiosos chamados serviços ecossistêmicos, para o planeta e para a economia humana. Um exemplo de serviço ecossistêmico que a natureza presta é a polinização de milhões de flores, tanto agrícolas quanto naturais. Também a dispersão de sementes, permitindo o nascimento de novas plantas. Muitos animais convivem com doenças e vírus há muitas gerações lá na natureza. E pelo processo de evolução biológica, eles desenvolveram resistência a essas doenças, durante muitas gerações, muitos milhares de anos. Um exemplo são os morcegos. Existem mais de 1.300 espécies de morcegos. Quase todas essas espécies, maioria, se alimenta de néctar das flores e de frutos nos ecossistemas nativos, prestando um serviço valioso para o ser humano e para a natureza. Os morcegos armazenam no corpo deles muitos vírus da família do coronavírus, muitos coronavírus diferentes. Mas, em geral, os morcegos não ficam doentes com eles. Então, o coronavírus, a gente chama de um vírus zoonótico, porque ele dá origem a uma doença do tipo zoonose. Porque é uma doença com que os animais convivem e que depois passa para o ser humano, que não está adaptado a ela. Por isso, é uma zoonose, uma doença de origem animal. Por isso, zoo, zoo, significa animal. Um exemplo é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS-CoV, que também é da família do coronavírus, causa uma doença respiratória e que passou de dromedários para os seres humanos em 2012 na Arábia Saudita e depois se espalhou pelo planeta. É outro exemplo de uma zoonose da família do coronavírus que passou de um animal para o ser humano. Então, a família de vírus dos coronavírus tem origem nos animais e passa para o ser humano. Porém, as atividades econômicas humanas têm se acelerado muito, de maneira não planejada, e estão destruindo milhares de quilômetros quadrados de ecossistemas nativos. Um exemplo são os incêndios criminosos na Amazônia, a extração de madeira ilegal. Às vezes, os ecossistemas não são totalmente destruídos, mas são degradados pela poluição, pela retirada de árvores, pelo fogo. Entram num estado que a gente chama de degradado. O ser humano vai e estabelece casas, vilas, cidades, nas regiões desmatadas e degradadas. Os animais que viviam nesses ecossistemas continuam a viver na região, mas agora eles entram em contato com as casas, os jardins e as pessoas. O desmatamento de 30% das florestas do Sudeste Asiático nos últimos anos é uma das explicações para a contaminação de outros animais pelos coronavírus trazidos pelos habitantes das florestas. No caso dos coronavírus, os dados sugerem que os vírus passaram dos morcegos para o pangolim, que é um animal parente do tatu e que passou a ser muito valorizado como alimento na China. A criação e venda do pangolim em mercados e a manipulação da sua carne nas cozinhas parece que permitiu a contaminação das pessoas pelo coronavírus. No Brasil, a proliferação da dengue aumenta nas áreas desmatadas, onde os mosquitos e a doença escapam dos ecossistemas, por exemplo, o amazônico, e contaminam as pessoas. No caso da SARS, outra doença respiratória viral que gerou uma epidemia em 2002, tudo indica que os morcegos transmitiram o vírus para gatos selvagens e destes a doença passou para os seres humanos. Veja que a doença não passa do morcego direto para as pessoas, porque o morcego dificilmente entra em contato com as pessoas. Ele vive a vida dele prestando serviços ecossistêmicos. É a destruição e a degradação da natureza que faz os animais que têm esses vírus saírem dos seus ambientes nativos e transmitirem as zoonoses para os animais domésticos e para as pessoas. Outras zoonoses que geraram epidemias graves para o ser humano nos últimos anos foram o ebola, a gripe aviária, a febre do nilo e o zika. É por essa razão que usar o nosso dinheiro público para proteger o meio ambiente não é um gasto. É um investimento inteligente na saúde de todos nós. E proteger o meio ambiente é planejar o crescimento das cidades. É investir em atividades que aproveitem os ecossistemas sem destruí-los. A pesquisa científica é fundamental em todo esse processo.